E aí pessoal do canal tudo bem com vocês a linha rápida bem rapidinho mesmo perguntas dos inscritos quando eu gravei aquele vídeo do ar-condicionado muitos inscritos chegaram tá assim quantas placas eu preciso para ficar aí no geladinho do ar-condicionado meu sistema funcionando funcionando beleza vou responder calculadinho vai ser ligeirinho no quadro mas antes aí você que chegou no vídeo que não conhece a nosso canal se inscreva no canal rapaz vai ficar perdendo assiste 1 2 3 4 5 e escreve lá vem com a gente para receber aula gratuita dá uma olhada aí na nossa galeria de vídeo-aulas que eu vou deixar aqui tudo gratuito com humor mas com responsabilidade aí para vocês um milhão a gente sempre buscando conteúdo informação beleza não se esquece não também pessoal aí começou a assistir o vídeo conteúdo bom tá com like para ajudar e ativa para receber notificações assim que o vídeo subir pediu salve participar com salve na galera no final do vídeo aqui do canal beleza vamos para o quadro aprender aí quantas placas certinho a gente precisa para funcionar aquele ar-condicionado de 7500 BTUs não é inverte compressor normal vamos ver quantas plaquinhas placas que a gente precisa para funcionar lisinho beleza vamos lá pessoal ver quantas placas realmente a gente precisa para manter um ar-condicionado Zinho aí Oi é do tipo splitter viu tá até bonitinho meu desenho rapaz pela primeira vez eu desenho um negocinho que presta aí que eu gostei ar-condicionado Zinho ainda tenho que explicar o ar-condicionado é que a a máquina lá o compressor 7500 BTU tipo splitter quem não assistiu o vídeo é aqui do canal desse ar-condicionado nós eu vou deixar aqui no cardão tá aparecendo aqui o lapisinho vai aparecer uma caixinha preta o testezinho do ar-condicionado e o inversor mencela que foi um inversor Zinho aí ó 220 volts ele entra 24 volts do banco de baterias sai 220 volts ele é de 3.000 pico 1500 nominal na prática mais ou menos 1200 nominal 2500 pico nunca dá o que eles anunciam quais os dados que a gente extraiu aqui naquele vídeo do do teste do ar-condicionado nós vimos aí se depois assiste o vídeo lá do teste do ar-condicionado que o nosso consumo aí do banco de baterias durante o tempo do uso aí do ar-condicionado no inversor mencela ele puxou até 26 amperes então para calcular direitinho nós vamos trabalhar com engenharia reversa ao invés de lá na no compressor olhar quantos watts o ar-condicionado consumiria total nós já vamos aqui direto como a gente já fez a experiência já ligamos já já fizemos a ferição da corrente da voltagem tudo certinho nós vimos que quando o banco de bateria estava em 24 volts o ar-condicionado ligado ele estava drenando ali 26 amperes e aí a gente multiplicando a corrente drenada do banco 26 amperes vezes os 24 volts que era a tensão estabilizada do banco em funcionamento nós temos aí um consumo do banco em 624 watts e se vocês prestar atenção no vídeo é no tempo do vatímetro aí do mencela ele chegou a consumo aí pico de 617 watts na saída em 220 então tirando as perdas ficou certinho pronto se a gente já fez a engenharia reversa descobriu aí a potência que a gente tava drenando consumindo aí do nosso banco de baterias já ficou muito mais fácil veja o meu ar-condicionado Zinho 7500 BTU splitter não é inverte comum a gente se a gente associar duas plaquinhas aí de 335 watts chegaríamos a 670 watts e 670 watts me produziriam aí 27.9 amperes eu teria uma corrente suficiente suficiente aí para suprir a corrente drenada pelo inversor teria mas isso seria se as duas placas estivessem no sol de meio-dia plenamente aí aproveitando toda a capacidade da irradiação solar que na prática não é bem assim né pessoal então eu poderia durante o dia tem alguns momentos aí de de pico algumas duas ou três horinhas duas horas e meia três horas de pico para manter o ar-condicionado 100% só com a corrente da das duas plaquinhas sem forçar o banco de bateria mas uma boa parte do dia não poderia fazer isso então se eu agregasse mais uma placa 330 somando aí três plaquinhas de 335 na verdade eu teria 1.005 watts no meu sistema mandando aí 41.8 amperes para esse banco de baterias e aí eu eu teria uma corrente de 15.8 de folga essa folga serviria aí para os momentos de baixa na irradiação os momentos aí de início de manhã final de tarde com a sobra de corrente e nós estamos aqui falando só da demanda que foi pedida nos comentários que era eu quero botar um ar-condicionado Zinho aqui na minha oficina no meu escritório quero fazer um sistema só para usar um ar-condicionado então para usar aquele ar-condicionado comum não é nem verta com essas duas plaquinhas você estaria trabalhando no limite no momento que não tivesse 100% de produção você estaria baixando seu banco de baterias e aí comprometendo a carga e para trabalhar com folga com três plaquinhas 335 você teria produção suficiente para alimentar seu ar-condicionado e folga de corrente para além do uso ele ainda tá mantendo carregado e aí você pode exagerar até numa carga Zinha ligar uma lâmpada Zinho roteador uma coisinha aí no seu sistema e aí resolveria o problema três plaquinhas de 335 watts produzindo 41.8 amperes em 24 volts dando conta aí de puxão split Zinho durante aí o dia todo sem consumir um realzinho da concessionária olha que maravilha belezinha Pois é tá vendo mais dúvida aí mais dimensionamentos em breve aí no canal para gente trazer para vocês comenta aí ficou que dúvida quer saber mais o que grande abraço valeu o salve com a galera vamos ver quem foi os amigos aí que chegaram e veram no último vídeo tacar o like taca 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 o like se inscrever quis ativar o sininho ativar as notificações e os seis primeiros que chegaram aí e pediram o seu salve para ele mesmo ou para algum familiar comigo uma pessoa amada garantir o seu salve vamos ver hoje quero deixar aqui um salve especial ao nosso amigo que todo vídeo chega lá dá o like nem que seja uma boa noite é o nosso amigo o do Dr Inácio Inácio se eu não me engano tá aí assistindo o canal da Europa não sei se vai Espanha mas tá assistindo lá e sempre tá dando uma força todos os postos curtindo comentando um salve especial para o amigo aí grande abraço meu amigo quem chegou também nosso amigo Joaquim Ferreira de Beto Minas Gerais chegou chegou e disse quero o meu salve e ganhou o salve e ganhou o salve nosso amigo Yuri de Belém do Pará e ele também chegou a Doutor Palá quem foi mais nosso amigo Renato Paulino de Alfredo Vasconcelos Minas Gerais chegou junto aí garantiu o salve nosso amigo Glauderlei de João Pessoa na Paraíba também chegou junto aí garantiu o salve aqui no canal um grande abraço ao amigo e finalizando aí nosso amigo Pedro Leão de Goiânia também chegou garantiu o seu salve e recebeu o seu salve para galera grande abraço não esqueçam tá com o like pelo menos aí cheguei boa noite para ajudar no canal para poder continuar fazendo nossos vídeos aí para vocês grande abraço valeu